Rapaziada, finalmente tô aqui trazendo pra vocês essa addon aqui que finalmente também atualizou né mano, caraca, é basicamente addon Jujutsu Kaisen japonesa mano, vocês amaram quando eu trouxe essa addon pela primeira vez e também amaram quando eu fiz um como jogar addon e caso você não tenha visto esse vídeo mano, tá aí nos comentários e mano, talvez eu vou deixar passando aí na tela também no finalzinho do vídeo, beleza? Então bom, esse vídeo aqui é basicamente pra gente só conferir o que veio na atualização mesmo, pelo menos algumas coisas, qualquer coisa, se tiver faltando muita coisa, deixar passado muita coisa mano, eu faço outro vídeo mostrando a addon completa. Então bora lá, sem muita noção e bora pro vídeo. Mano, avisando aqui pra vocês que eu criei um canal novo e a gente tá nesse exato momento com uma série de Jujutsu Kaisen mano, sério, a série tá muito boa mesmo, não sei se... não, na verdade eu não sei que dia que vai sair o segundo episódio, eu tenho que ver, porque eu tô editando ele ainda, mas de qualquer forma, mano, lá vai ser um canal apenas de série, beleza? Aqui vai continuar sendo um canal de addons e lá vai passar a ser o canal de todas as séries que viriam a acontecer aqui, só que agora vai acontecer só lá e eu acho que assim vai ficar mais organizado. Então, se você gosta de séries, se você gosta de ver alguma aventura e pode ter certeza que tá muito da hora e divertido, mano, vai lá, confere os vídeos e se inscreve se você gostar, beleza? Já vou avisando que lá não vai ter download de nada, os downloads vão continuar sendo aqui, talvez uma vez ou outra no finalzinho da série eu possa disponibilizar o link de download lá, mas o canal de review de addon é esse, né? Então não adianta pedir coisa lá, tipo, ah, cadê o download? Não vai ter, mano, vai ter aqui. Se vocês quiserem também que eu traga o modpack que eu uso na série. No caso, o modpack é o addonpack, né? Mas enfim, só queria avisar pra vocês desse canal novo mesmo, confere lá que tá muito divertido, tô amando aqui os comentários que vocês estão mandando, mano, tá bem divertido mesmo. Lembrando que lá também não é tão filme de fã, enquanto aqui eu evito te falar muita coisa e lá eu já tô sendo mais livre, tô me divertindo mais e possivelmente eu vou fazer uma série, não, toda vez eu falo sério, mano. Eu vou tá fazendo aqui alguns vídeos com inscritos, alguns desafios que eu acho que vai ser bem interessante. Então, acompanha lá que também tá bem da hora. Agora, bora falar aqui dessa addon que tá muito boa também, mano, só não tá melhor do que o Hebertin, que é o canal secundário. Bom, basicamente chegou aqui alguns... eu esqueci como é que eles usam, é... eu não sei se é a energia nativa, eu esqueci como é que eles usam aqui as energias dos personagens, né, mano? Eu sei que a energia é amaldiçoada, mas tem um nome específico, de qualquer forma, vamos continuar aqui. Eu já upei aqui meu nível pro máximo que a addon permite, usando essa cabecinha aqui pelos menus. Dá pra você tá upando com esse max energy, você consegue controlar aqui o poder, o tanto de energia que você vai ter. Obviamente, isso aqui é pra jogar no criativo, né, mano? Aqui o coste de energy level, você tá me ocupando no máximo. E aqui esse active all advancement, é basicamente pra conseguir todas as conquistas e usar todas as energias, né, velho? Bom, o que importa aqui pra mim, pelo menos, é isso. Então, agora eu consigo usar todas as energias aqui, todos os poderes de qualquer personagem. Então, vamos começar aqui com o poder do Diogo, que foi um dos personagens que foram adicionados nessa versão. E falando no Diogo, ele também tá aqui. Detalhe muito importante é que o Diogo, ele spawna no deserto, beleza? Então, foi muita coincidência eu ter nascido aqui num deserto, velho. Mas, infelizmente, não spawna nenhum, então a gente vai spawnar ele pessoalmente. E olha só, mano, o homem como tá. Que bicho horroroso, mas tá muito bem feito, velho. Então, tá certo. Mas a textura dessa addon aqui, ela tá sensacional, mano. Olha só isso. E pra acabar com tudo aqui, eu vou spawnar um Gojo aqui também. Depois a gente usa as habilidades dele com calma pra vocês verem. E, bom, tá aqui. Gojo, coloquei o Gojo e a treta começa, mano. Vocês podem ver que ele tá lançando aí essas... Essas negócios de chamas, né, mano? Rajada de chama. E o Gojo tá lançando o Blue nele. Mano, o Blue do Gojo nessa addon, ele é sensacional, velho. Olha isso. A gente consegue fazer isso que o Gojo tá fazendo, que é controlar... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O cara tá com o Meteoro, mano. E o Gojo mandou o Meteoro de arrasta pra cima. Olha isso. Que Meteoro lindo, velho. Rapaz, agora eu fiquei impressionado, hein? O Meteoro tá muito bonito, mano. Você tá doido? Eu quero muito lançar esse Meteoro. Mas o Gojo tá lá firme e forte. Até porque o Gojo tem o Mugen, né, mano? E o Diogo não é o oponente ideal pra derrotar o Gojo. E, é. Acabou que... Ah, ele ficou preso ali embaixo. Mas, de qualquer forma, o Gojo não tá nem machucado ainda, mano. O Gojo não tá usando nem o Red Purple ainda, pra vocês terem ideia. Mas, enfim, de qualquer forma, o Diogo foi aí uma das maldições adicionadas nessa versão. E a gente vai tá usando os poderes dele agora. Então, bora selecionar aqui. Prontinho. Equipei o poder do Diogo. E a primeira técnica dele é aquela que a gente viu. Que é, basicamente, uma rajada de chamas muito interessante. Olha isso. Rajadinha de chamas bem boa. E, com certeza, deve dar bastante dano também, dependendo do oponente. Bom, agachando aqui a gente muda a técnica. Então, a gente tem o Vulcão, mano. Que, deixa eu ver o que ela faz. É bom, o Vulcão aqui, ele não fez nada. Talvez, me faltou alguma... Ah, não. Ah, tem que pôr no chão. Ah, tá. É um Vulcãozinho. É um Vulcãozinho. Não achei muito demais, não. É, basicamente, um Vulcãozinho, velho. Bonitinho, mas podia ser maior, né? Podia ter um dano, alguma coisa mais épica, tá ligado? Mas, beleza. Temos também esse Ember Insects, que a gente consegue invocar vários insetos. Ó, os insetos saiam correndo. Ih, saiu correndo é foda, né? Os insetos saiam voando e explodiram ali na frente. E, outra técnica que a gente viu é o Meteoro, mano. O Meteoro, a gente invoca ele e, mano, dá-lhe. Dá-lhe, Meteoro, Niquente, vem embaixo de tu, velho. Olha isso aqui. Olha que Meteoro lindo, mano. É uma bola de fogo sensacional. E ela desce e explodiu tudo, mano. Sério, tá muito bonito. Mano, quem falar que essa Adam aqui tá feia, não duvido que eu saiba fazer nenhuma moda. Eu duvido. Eu aposto. A partir daqui, já reseta. Aqui a gente tem o punho de chamas mesmo. Ace na veia. Ace na veia. E é basicamente esse o... As habilidades do Jogo, né, mano? Então, bora mudar aqui essas habilidades. Eu acho que eu vou ter que morrer, mano, pra resetar essa parada. Ou talvez se eu clicar aqui, já reseta. No caso, eu já vou pegar aqui a do Sukuna. Porque Sukuna é Sukuna, né, mano? E teve uma atualização também. E, é, acho que eu vou ter que... Eu vou ter que de arrastar pra cima, mano. Prontinho. Fui de arrastar pra cima. E eu já nasci aqui com as coisas que eu queria, mano. Então, bora passar aqui pro criativo também, pra gente não apanhar. E agora eu posso estar selecionando aqui o do Sukuna. Então, ah, eu tô... Tem que estar no primeiro slot, mano. Esqueci. Caraca. Tem muita regrinha nessa área do aqui que a gente tem que seguir, senão não consegue. Tá porra, né, ó. Eu nasci com 25 mil. Foi só equipar o Sukuna que eu fiquei com 25 mil de energia amaldiçoada, mano. Chupa Itadori. Tá aí doido, mano. Se bem que o Itadori tem energia amaldiçoada pra caramba também, né? Não sei quanto que ele tem exatamente, mas 25 mil nessa área é muita coisa, mano. É ridículo. Tá aí louco. Vamos ver aqui o desmantelar do Sukuna, né, mano? Que é o corte normalzinho dele. Tá muito bonitinho. Olha isso. A gente consegue literalmente fazer uns cortes muito bonitinho. E eu gosto, mano. Eu gosto da habilidade do Sukuna. Eu achei ela bem charmosinha. E interessante visualmente nessa Adam, sinceramente. Adam de Jujuts, na minha opinião, tem que ter essas destruiçãozinhas aqui, velho. Olha isso aqui, que da hora, velho. Aqui, ó. Vou cortar esse maninho aqui. Eu nem vi quem é. É o Megumi. Caraca. O Megumi, você não fica esperto não, filho. Olha. Nossa, é muito poderoso, mano. Nossa, velho. É muito poderoso o poder do Sukuna aqui na Adam. É muito poderoso, mano. Matei o Sukuna com três poderes. Três tapão na cara. Bom, temos o Clivar, que é basicamente a mesma coisa, né? O Clivar aqui. Acho que o Clivar deve ser a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, né, alguém. Eita, pô. É. É. Não é brincadeira, não, bicho. Não é brincadeira, não. Olha, Hit Kill, mano. Hit Kill, Clivar poderosíssimo. Nós vamos ver aqui. A gente também tem o Open, que serve pra fuga, aparentemente. Eita. Olha isso, velho. Que da hora. Isso é louco. Ó. Open. Dá ali. Olha as explosãozinhas. Que louco, mano. Nossa senhora. Forte pra cacete também. Tá, temos aqui o desmantelar. Esse desmantelar a gente já viu, né, velho? É, o desmantelar é o que a gente tava olhando agora, pô. E, bom, não consegui desbloquear aqui a expansão de domínio, que seria o Santuário Malevolente. Mas a gente consegue invocar o Sukuna e ele acaba fazendo isso, mano. Então, vamos ver aqui. Cadê o Sukuna? Tá aqui. Sukuna no corpo do Itadori. É, infelizmente só tem um Sukuna no corpo do Itadori. Então, olha só. Tem um Sukuna aqui. E, mano, vamos começar a sentar o sarrapo nele aqui. Pra ver como é que vai funcionar. Nossa, eu matei todo mundo, mano. Meu Deus do céu. O poder do Sukuna é ridículo. Olha isso, mano. Tá aí doido. Olha o que que eu fiz, mano. Sem querer ainda. Vamos ver aqui. Desmantela. Pronto. Agora o bichinho tá lutando a sério. Agora o bichinho tá lutando a sério. Eita, pô. Apareceu um pandão, véi. Nossa, o panda já tá indo embora, véi. O panda já tá indo embora. Repito, o panda tá indo embora. E, bom, agora que eu deixei o Sukuna com metade da vida, eu acho justo eu invocar o Gojo, mano. Agora eu acho justo eu invocar o Gojo. Isso, Gojo. Segura ele aí. Segura ele aí, Gojo. Segura ele aí. Quero ver ele usar essa, pô. Vamos. Usa o Santuário Malevolente. E o Sukuna foi de arrasta pra cima. É isso. Bom, não tô satisfeito porque eu não consegui mostrar pra vocês o Santuário Malevolente. Apesar de já ter mostrado em vídeo. Então, se vocês quiserem ver, vai lá no Como Jogar Adam. De qualquer forma, mano. Deu pra vocês terem uma ideia aí de como a Adam tá muito da hora, né, véi. A gente tem aqui até as 10... Até as 10... As técnicas... Meu Deus, buguei tudo. Travei. Calma, deixa eu recapitular. Tá, a gente tem até as 10 sombras aqui do Megumi, mano. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho aqui do poder do Gojo controlado pelo player. Ele é bem da hora, sinceramente, é um dos melhores poderes do Gojo que eu já vi aqui em Adams de Jutsu Kaisen. E bom, basicamente, começando com o Bluey, a gente consegue criar a bola de energia azul e a gente consegue controlar pra onde ela vai. E pra onde ela vai, ela vai absorvendo os blocos e destruindo absolutamente tudo, mano. Isso é muito interessante. E você consegue segurar ela por bastante tempo até. E bom, essa aqui foi a destruição que eu consegui fazer com um Bluey. Então, né, deu pra perceber que o bagulho não é brincadeira, não, bicho. E bom, a gente também tem aqui as outras técnicas do Gojo, como, por exemplo, o Redy que a gente lança ele e ele vai destruindo em linha reta tudo que estiver na frente, expelindo todos os blocos. Olha só, os blocos de areia tudo voando, mano. Sensacional. O Redy também causa uma destruição absurda, dependendo de como você usar ele. Mas o melhor de todos é o Purple, né, mano? Que é basicamente a mistura do Redy com o Blue. Então, a gente mira aqui, ó, junta o Redy com o Blue e dá-lhe. Vai um vazio roxo aí, gigantesco, pro lugar que você tá olhando, limpando simplesmente tudo, mano. Isso aqui é apelão, com força, dá muito dano, velho. Olha isso. Dá pra ver que ele foi até outra montanha ali, porque criou literalmente uma bola aqui no meio dessa montanha, mano. Olha isso aqui. Ele provavelmente... Nossa, ele foi longe como uma meme, hein? Aqui, ele parou aqui, velho. Olha onde que o vazio roxo parou, mano. Muito longo o alcance, velho. Muito longo o alcance. Isso é praticamente impossível de desviar se você pegar o adversário de surpresa. Mas, bom, a Adam é basicamente assim. Chegou a essas coisas aí bem interessantes, na minha opinião. Teve algumas atualizações do Bugwoog também, que agora acho que ele tá funcionando bem melhor. Mas o Bugwoog começou a teleportar você pra perto de algum móvel, vice-versa. É isso, mano. Não tem muito o que mostrar. Eu não acho interessante. Provavelmente eu devo ter deixado passar alguma coisa. Ah, é o Dagon também. Acho que foi adicionado, né, mano? O Dagon que é aquele... É aquele... Mano, que bicho estranho. Que bicho estranho. Só que eu vou ficar me matando aqui pra mostrar outras habilidades. Testem aí vocês, baixem a Adam. E é isso. Bom, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tá funcionando a nova versão do Minecraft, que basicamente é 1.9... 1.20.30, na verdade. É, deve ser alguma coisa assim. Então tá funcionando as novas versões. E é isso. Um forte abraço e valeu. Falou e fui.